Agora na Rádio T, os assuntos polêmicos, relevantes e mais comentados pela população. Debate T. Sete horas e vinte e quatro minutos, estamos de volta agora com o nosso debate T, pra falar sobre o cenário político nacional e como isso vai influenciar nas eleições municipais. Estão conosco hoje o professor e doutor Luiz Alexandre Cunha, do curso de Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom dia. Também contamos com a participação de Fábio Aníbal Goires, cientista político e professor também da UEPG. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. E também está conosco o professor Paulo Eduardo Melo, que é do curso de História também da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Começo conversando com o professor Luiz Alexandre Cunha, que trabalha bastante tempo, principalmente a disciplina de Geografia Econômica, Geografia Política. A respeito desse cenário que nós temos hoje da política, onde as pessoas, é claro, estão cada vez mais descrentes por conta da corrupção que envolve diversos partidos. Nós estávamos até comentando aqui, né, nos bastidores, que a cada dia é uma notícia, a cada dia é uma bomba. Às vezes a pessoa diz, ah, mas esse não está envolvido, de repente já aparece o nome. Como descrever esse cenário, professor? É possível esperar que isso melhore e que nós tenhamos um Brasil diferente, digamos assim, pós-lava-jato? Bom, eu, eu, a principal característica desse cenário, na minha opinião, é a complexidade dele, né? Nós nunca tivemos, né, um cenário político parecido com esse, né? Que se assemelhasse a isso que nós estamos passando. Eu acho que é extremamente difícil, né, você tirar um resultado disso, né, ainda nesse momento, né? Eu acho que o cenário é de extrema incerteza, né? Mas eu acho que com essa última, a penúltima, né, delação premiada do Sérgio Machado, né, houve uma inflexão, né? Porque realmente se foi a um grande operador, né, dos bastidores da política, né? Quem acompanha a política, mesmo que seja através de jornais, mas é um leitor atento, né, de jornais, de notícias, conhecia o Sérgio Machado de referências há muito tempo, né? Tanto é que ele, há muito tempo que ele vinha atuando na política e a referência ao nome dele era normal, né, como um operador, né? Inclusive a ligação dele com a cúpula do PMDB, principalmente o Renan, né? Então, eu acho que é uma inflexão porque ela vem de dentro da política e ele parece que está movido por uma, por um objetivo de desvelar, né, todo o esquema político, né, de bastidores, né, que é o esquema financiador das campanhas, né? E aí, claro, tirou-se o foco apenas do PT, né? Apareceram referências a vários outros partidos mostrando que esse cenário político vai se tornando cada vez mais complexo, né? Pela amplitude do que ele fez na política, né? Envolvendo representantes de diversos partidos. Então, eu acho que a partir daí você reforça algumas possibilidades, né? Por exemplo, de não se concretizar o impeachment da Dilma, né? Tendo em vista o desgaste, né, de toda a cúpula que hoje está no governo, que é do PMDB, né? Então, abrem-se várias possibilidades e eu acho que essa, o fato de as referências dele, as citações estarem relacionadas às vários partidos, é como se você empatasse de novo o jogo, né? E aí, nas eleições municipais, talvez você não tenha o reflexo inicial que se tinha que era da derrota esmagadora do PT, né? Agora, todos têm, precisam se justificar perante o eleitor local, né? Agora, professor Paulo, em relação a isso que o professor Cunha falou, em relação a um momento conturbado de vários políticos envolvidos e principalmente os partidos, né? Inclusive, ontem, mais informações, aqui no estado do Paraná, o Álvaro Dias, senador, que também era um dos, uma das pessoas que não tinha nenhuma acusação em relação, por exemplo, a Petrobras, até o momento, e ontem já parece que recebeu também, no momento em que fazia parte de uma CPI, em dois mil e nove, dentro do Senado Federal. Agora, isso, esse reflexo, será que é realmente a, na história nossa, a população começa a ver de uma forma diferente, principalmente na hora de ir às urnas, por exemplo, neste ano, em outubro? Provavelmente sim, né? Eu acho que é importante retomar um pouco a fala do professor Cunha sobre a complexidade do cenário, eu acho que essa complexidade está marcando o tempo contemporâneo, né? Então, falta pra gente, na minha opinião, categorias de análise pra gente interpretar essa nova complexidade. Nós estávamos acostumados até décadas atrás a colocar as coisas meio em preto e branco, esquerda e direita, em categorias bastante dicotômicas, e hoje, essa forma de leitura de mundo já não cabe mais. E o contexto atual revela, né, que dentre as, assim, as possibilidades de nós analisarmos, há uma categoria que é a ideia de que há uma estrutura da política brasileira, que é de muito mais longa duração e que marca essa relação de corrupção, partidos políticos e o sistema organizado do Estado, das estatais. É essa estrutura que está em cheque hoje no país. Então, a conjuntura revela uma crise dessa estrutura, que é o que a gente precisa mudar. Então, nós estamos num momento tentando analisar essa relação mais estrutural da sociedade brasileira e está se revelando na crise. Professor, mas isso sempre existiu. O senhor acha que agora é um momento diferente que está sendo descoberto? Descoberto sempre foi, na verdade, mas agora que vem à tona, é esse que é o momento diferente? Eu acho que a diferença do momento é a crise estrutural dessas relações que foram se constituindo no país. Como o professor Cunha falou, quer dizer, você tem um sistema político brasileiro assentado num pluripartidarismo sem representatividade em realizamento social. Muitos partidos de legenda que não têm lastro na sociedade, no ponto de vista de movimento social, mas que se tornaram um balcão de negócios dentro do Congresso Nacional. E o sistema político está ancorado em sistemas de financiamento, de campanha, de Caixa 2, que fizeram das estatais o seu, né, digamos assim, o seu banco financiador. E esse esquema de corrupção é que está entrando em colapso, que é o que a gente acredita que esteja estando em colapso a partir da Lava Jato. E isso, evidentemente, vai gerar a necessidade de profundas reformas políticas, que é o que o país em seja. Eu acho que a população em seja, e aí eu faço eco à leitura do professor Cunha, a população em seja, basicamente, a mesma agenda, que é a gente ter um desenvolvimento social, diminuição da igualdade, da desigualdade, melhores serviços públicos, a população quer, não quer inflação, quer dizer, essa pauta está posta, só que esse sistema político partidário que está aí não está conseguindo dar resposta. O PT que conseguiu, durante os últimos governos, estabilizar, manter a estabilidade econômica e gerar desenvolvimento social, hoje padece de ser mais um elemento do jogo político e se igualou do ponto de vista da corrupção com os demais agentes políticos. O que a população hoje vai querer tentar descobrir é onde é que estariam as respostas novas que permitam uma mudança dessa estrutura que, como você bem falou, é uma estrutura histórica da nossa sociedade. O que a gente tem é uma oportunidade, talvez, de reverter esse quadro que é o otimismo que a gente tem, só que a gente não tem ainda no tabuleiro as respostas para isso, não tem uma proposta concreta. Agora eu pergunto para o professor Fábio Goires, em relação, pegando um gancho até no que o professor falou ali, o que se percebe que nós temos no país, na verdade, um sistema político totalmente falido, né? A gente percebe que tira um, entra outro pior e assim vai e as pessoas estão realmente sem saber o que fazer, nós teremos eleições municipais nesse ano, envolvendo, claro, eleição para prefeito, eleição para vereadores, mas principalmente aí o quadro dos prefeitos. Como que esse cenário nacional, estadual, afeta nas eleições, professor? E se é possível ainda construir um novo modelo, se é necessário um novo modelo de política para que o Brasil possa realmente caminhar, porque esse modelo que está aí, me parece que está, já não contenta mais a população. Bom, a palavra-chave aqui no Brasil, no momento, me parece que é de transição. Transição que emerge a partir de um sistema político que permitiu, por exemplo, financiamento privado de campanha. Aqui começa a questão, porque não há um controle sistemático sobre isso. Então, nós vimos na Itália também, ele passou por um processo de transição e eles chegaram à conclusão que não adiantou muito fazer a operação mais limpa, porque não se acabou com a corrupção e o Berlusconi tomou o poder. Quer dizer, não podemos estar tão otimistas que aqui vai se limpar tudo, que vamos começar do zero. mas a questão é que na Argentina também está ocorrendo esse, não é um fenômeno só brasileiro. Nós vimos também, essa transição teve nuances muito particulares no Brasil. Na Itália nem na Argentina não houve impeachment, por exemplo. Aqui teve que ter o impeachment para que essa transição pudesse avançar e cujo resultado não se sabe ainda. A Dilma pode voltar ainda. Não está consolidada essa questão do impeachment. Qual que é a saída, então? A principal, como você falou, é a questão da reforma política. É possível, professor, que você fala muito em reforma política e nós não tivemos, como nós sempre falamos aqui, nem um puxadinho nessa reforma que saiu aí. Exatamente. É difícil porque depende desse Congresso, né? Depende, tudo depende do Congresso. Então, a questão é o seguinte, o que não dá para cair é na questão de eliminar a ideologia. Eu acho que ele vai permanecer por muito tempo ainda, porque, por exemplo, os partidos de direita e os movimentos de direita se fortaleceram muito, que vem para a rua, por exemplo, e não necessariamente partidos. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda se consolidou mais, se mexeu mais, e isso não vai acabar tão fácil. E não deve acabar, também, na minha opinião. Porque, se não, somente um setor quer dominar o PT, por exemplo, demorou quase 500 anos para entrar no poder. Estão querendo transformar numa ditadura e não é verdade. 500 anos que a direita mandou no Brasil e, por fim, aqui, ontem, por exemplo, o físico Rogério César Cerqueira Leite, ele escreveu, acontece o que aconteceu com o PT, por exemplo, na educação, já que estamos aqui três professores, ele escreveu que foram criadas 23 novas universidades federais, federais, 173 novos campos universitários, 422 novas escolas técnicas, ou pro UNE, ou FIES, a capacitação de 200 mil professores de educação básica. Então, essa questão de essencialmente botar a culpa, tudo, num setor ideológico, também não é um momento. Mas é positiva essa transição. Se não houvesse transição, então nós iríamos estar escondendo a corrupção. Então, o PT pagou e está pagando o carro evidentemente, mas não pode descartar ou descaracterizar ou desconsiderar o seu papel nessa crise e nessa transição. Não quer dizer que o PT não tem a culpa, no caso, né? Porque também cometeu várias, inclusive o PT demorou para chegar ao poder, mas era uma esperança da população e não foi o que aconteceu, né? Não foi aconteceu por causa do sistema político também, que o financiamento é privado, eu te dou um dinheiro por baixo, não tem como controlar isso. Aí, nos dá a mesma questão do sistema político, então, que seria o problema. Do sistema político novamente. Então, se o professor permitir, professor Fábio, eu queria não deixar passar esse ponto, que foi muito bem lembrado, no qual só traz, né? Dados concretos objetivos das realizações do governo do PT. Por isso que eu coloco, né? Quando a corrupção empata, está empatando o jogo, né? Todos estão vendo que na área de corrupção há um grande empate, né? Porque envolve todos os partidos. O que que está acontecendo já há alguns anos nas campanhas eleitorais? O PT traz essas realizações. Então, quando ele traz essas realizações, ele reacende uma esperança, né? E aí, realmente, ficou muito difícil de tirar o PT do poder. Exatamente. Por causa disso. Você pega os dados dos governos anteriores, pega o do PT no horário eleitoral, né? E aí, isso tem um impacto na população, né? E eu acho que o PT, esses números, sempre o PT vai ter possibilidade de tirar para o debate. Não de que forma conseguiu fazer isso, mas o que fez, né? Exatamente. E aí, ele começa, como foram programas bastante amplos... E atinge exatamente a população, né? Exatamente. Como foram programas muito amplos, existe muita gente que foi beneficiada. Mas eu acho que agora, por exemplo, nesse momento de transição, isso também muda o cenário ou isso também já não tem um efeito mais? Não, eu acho que isso pode ser recuperado na hora da corrida eleitoral mesmo, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que o PT não está totalmente derrotado nesse aspecto. Eu tirei só um tempinho ali do... Você queria um gancho local, vamos puxar tudo para Ponta Grossa. Por isso, vou falar alguma coisa importante, que pra mim não se justifica a agressão de que foi vítima ou ali é o machado só pelo fato de ter e votado contra o impeachment. Uma coisa no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Maranhão, no Acre. Isso é normal, qualquer deputado. Aqui se transforma num crime. Então, esse tipo de abordagem faz parte, então, do tremendo conservadorismo que ainda vivemos aqui, de querer pela votação de alguém, querer transformá-lo, por exemplo, num cara que está contra os interesses populares, contra o avanço da democracia. Esse tipo de abordagem, por exemplo, só existe aqui. Vocês não vão ver no cenário nacional de jogar ovo na figura dele. Essas são coisas extremamente motivo de estudo, de fazer uma tese sobre essas coisas. Isso prova, então, que no cenário político aqui de Ponta Grossa, nós teremos um reflexo grande, então, desse processo de impeachment nas eleições, como o senhor já citou o caso do Aliel, né? E outros políticos também foram cobrados. Nós tivemos também o caso do deputado Márcio Paulique, do PDT, que esteve, né, com a presidente Dilma durante as eleições, depois foi às ruas pedir a saída, o pessoal também cobrou bastante, né? E, por um lado, nós temos aqui um caso de pessoas que são contra a corrupção no governo federal, mas aí, quando envolve o governo estadual, a questão é outra. Muito bem lembrado isso. E esse é o caso, por exemplo, do deputado que nós citamos aqui, né, e outros deputados que, ah, mas aí, quando é o governo do Paraná, a gente não vai, não vamos cobrar, então. E como é que fica isso também? Há uma seleção até por parte desses deputados, né? Exatamente. Então, a questão é que afeta de maneira diferente a crise e a política para cada um. Mas o que não podemos é ser sectários e sacralizar ou demonizar alguém simplesmente por um ato de votação. Eu acho que, por exemplo, vamos supor que no lugar do Aliel, que é jovem e que vem das classes populares, eu não digo se ele fosse um deputado elitista, daí talvez a sua votação seria questionável. Mas se você colocar uma pessoa experiente fazendo o que ele fez, por exemplo, aquele vereador que foi suplente e tá agora, como que é o nome? O mais antigo? Delmar Pimentel. Vamos supor que o Delmar Pimentel fosse lá e votasse contra o impeachment. Ninguém vai falar uma palavra aqui contra ele, porque ele é um cara que não entra nada com ele. Mas o Aliel sente o reflexo pelas próprias pouca idade, pela inexperiência. Então, mas isso não deve ser motivo, me parece. O que eu quero dizer é o seguinte, ele tem que entrar agora em igualdade e condições com todos. Não estou nem sendo a favor dele, estou falando que você, por um ato... Eu gostaria de fazer uma avaliação dessa atuação do Aliel, no seguinte sentido de que, naquele momento do impeachment, ele foi muito cobrado de se manifestar já de uma posição contrária e ele parecia de uma posição ambígua, mas ele acabou, eu acho que representando essa ideia da necessidade da reformulação geral da política nacional, porque a proposição que ele defendeu e acabou defendendo com coerência era de que deveriam ter eleições gerais, que foi a posição do partido. Mas que interessava também para Marina Silva, que tem intenções de ser presidente, então também não é bem assim, né? É, e que quase foi a pauta que, inclusive eu lembro de uma edição da revista Veja, que parecia que a Marina ia surgir como a terceira via e já era a pré-candidata e que todo mundo deveria renunciar e ela sair como candidata. Mas, no caso, ele tem a oportunidade, justamente pelas características aqui, lembradas pelo Fábio, de ser um elemento das camadas populares e um indivíduo ligado a uma expressão também política local e que emerge desses movimentos, de representar uma alternativa nova do ponto de vista de política, né? Porque os outros já estão assentados, digamos assim, em determinados padrões de comportamento político e ele pode representar efetivamente um novo. Agora, trazendo um pouquinho essa discussão, professor, para a questão do nosso eleitorado. Qual vai ser o perfil do eleitor nessas eleições? Será que diante de tanta corrupção, de tanto escândalo, porque a diferença vai ser no voto, não tem. Se o eleitor não estiver consciente, nós falamos várias vezes aqui, não se muda, né? Não tem como mudar. Será que nós teremos eleitores mais conscientes nessas eleições? Será que vai mudar o perfil? Eu acho que a consciência do eleitorado é cada vez mais apurada, porque a mídia tem feito um papel fundamental, né? Na educação política da população brasileira. Mas também, professor, veja bem, como a mídia vai mudar, como vai mudar o voto, se é os mesmos padrões também de candidatos? Mas assim, eu digo da consciência da população. Aí, exatamente o que embate é o sistema político. Porque falta de opção, aí você tem as menos pessoas disputando uma prefeitura. É, digamos assim, o jogo está de cartas marcadas, como você está falando, parece que então você não dá à população um leque de opções. Por isso que, de fato, aí, assim, o que a gente tem que ver no cenário é quem vai aparecer com alguma proposta de reformulação política do país e que passa pela reorganização partidária, pela reorganização dos financiamentos de campanha, por uma nova proposição de organização da estrutura política do Estado brasileiro. É isso que a gente está esperando que aconteça no cenário político e eu acho que a população vai estar ligada em quem possa apresentar essas propostas nessa direção. eu queria colocar, né, que embora nós estejamos hoje, né, inundados por esse noticiário que vai dando esses impactos, né, e no caso do Aliel, eu acho que a partir do momento que ele pleiteia o poder, né, ele passa a ser vidraça, né, quem quer disputar poder vai ser vidraça. Mas o que eu queria ressaltar, aí eu volto, um papel fundamental é exercido pelo horário eleitoral gratuito, né, então, quem calibrar o melhor discurso para essa conjuntura, ele acaba empolgando a população, né, porque eu brinco assim, né, horário eleitoral é igual novela, né, toda vez que lança-se uma novela nova, e aí eu tô olhando para as novelas da Globo, o início é, né, é frio e tal, tanto é que eles fazem as externas, né, eles procuram fazer as externas no início, porque eles sabem que as pessoas ainda não sabem que história vem aí e tal, aí o início. E o horário eleitoral é a mesma coisa, as pessoas começam, ah, não vou assistir isso, não sei o que, é isso aí, é besteira, vai vir os mesmos caras, mas aquilo vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, aí umas três semanas antes da eleição, a cidade toda tá ligada no horário eleitoral. O triste é que as histórias são sempre as mesmas, né, assim como na novela e no horário eleitoral. Pois é, a população vai tá de novo ligada, né, nas últimas três semanas, todo mundo só falando no seu ambiente de trabalho sobre o que passou no horário eleitoral e, e aí eu acho que naquele momento, né, quem calibrar o melhor discurso, né, pra, pra o que a população tá esperando, é, é, tende a, a, a empolgar a população. Então, eu acho que, é, é, isso é, 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 uma, uma, um aspecto que aparece em toda eleição, né, então eu acho que a, isso deve se repetir, né. Sete horas e quarenta e nove minutos, nós estamos com o nosso debate T, vamos ao intervalo e daqui a pouco tem mais debate aqui na Rádio T. As discussões de temas atualizados acontecem no debate T. Sete horas e cinquenta e três minutos, voltamos na última parte do debate T, hoje nós estamos conversando com o professor doutor Luiz Alexandre Cunha, do curso de Geografia, também Fábio Aníbal Goires, cientista político e Paulo Eduardo de Mello, curso de História, os três professores aqui, debatendo cenário político nacional e também trazendo agora para as eleições municipais. Professor Fábio, nós temos aqui um cenário em Ponta Grossa com alguns pré-candidatos à prefeitura de Ponta Grossa, pré-candidato Márcio Paulique, Marcelo Rangel, é, candidato à reeleição, Aliel Machado, Júlio Killer e também o professor Sérgio Luiz Gadin. Em relação a esses nomes, e claro que tem outros nomes surgindo, mas esses são os nomes mais evidentes dentro de uma disputa eleitoral, qual que é o reflexo da sociedade, o que que nós podemos ter em relação a esta disputa aqui na cidade de Ponta Grossa? Vai ser claro uma disputa acirrada, mas em relação a esses nomes, o que o senhor poderia falar pra gente? É, então eu eu queria fazer uma classificação considerando questões ideológicas e as figuras que você falou. Então, vamos supor que tenhamos arbitrariamente quatro grandes linhas ideológicas, nós teríamos uma esquerda, teríamos o populismo, o conservadorismo e uma espécie de patrimonialismo, vamos dizer assim, conservador também. Na esquerda, o que que nós poderíamos colocar? Hoje, talvez o Gadini poderia ser na esquerda, mas na parte do conservadorismo estaria Marcelo Rangel e o Killer, que são conservadores, vamos dizer. Na parte do populismo, então teríamos o Aliel Machado, embora a figura dele não seja tanto, mas se aproxima muito do populismo, um pouco no estilo Jocelita, vamos dizer assim. E por último, temos o patrimonialismo conservador, que é do Márcio Paulic. Então, seriam dois, né, da linha conservadora aí, mais ou menos, que o senhor colocou aí. Sim, da linha conservadora. O Marcelo, o Killer e o... Há três, isso. E a questão é a seguinte, para onde que está indo a população em relação a esses grandes perfis? O que eu estou falando é uma questão teórica, obviamente. A teórica antecede sempre a prática, mas do ponto de vista teórico, então, como a esquerda tem um impacto aqui na cidade muito forte do Lava Jato, isso então, os movimentos de esquerda, o Aliel poderia ser uma parte da esquerda, mas ele não é, né, porque por uma questão muito simples, me parece, ele não teve tempo, vamos dizer assim, de ter uma formação de esquerda marxista, por exemplo, que pudesse sustentar ele teoricamente. Então, se ele fosse votar e fosse um marxista, que ia falar uma palavra de uma pessoa, mas ele é popular e isso é muito importante e o protagonista precisa das questões populares, assim, que os outros... Então, ele seria o candidato popular, seria o Aliel, dentro dessa linha. O popular, dentro dessa linha, o popular mesmo, assim, popular que mexe com igrejas, sejam católicas ou outras, ela mexe com sindicatos, mexe com essa parte mais subterrânea, vamos dizer assim, da política. Enquanto que o patrimonialista conservador de Marcio Parlic, não, né, ele mexe com associação comercial. Então, há essa diferenciação, é importante fazer. Não sei se vai render votos isso, mas nós aqui no rádio temos que fazer essa visão teórica da coisa. Então, me parece que esse é o cenário grosso modo, assim. Eu achei muito interessante a sua tentativa de organizar e categorizar. Eu acho que é evidente que o Gadini fica situado no campo da esquerda, mas eu coloco o Aliel também nesse campo, porque a gente vê pela coalizão que ele tenta articular na cidade, é uma coalizão de esquerda e as raízes que ele tem vêm desses movimentos e ele, portanto, é evidente que ele pode dialogar com outros setores da cidade, empresariais, enfim, porque a nossa sociedade exige diálogo plural e é importante que ele o faça isso, mas eu acho que ele se situa no campo da esquerda e eu não o classificaria como populista, no sentido de que o populismo seja aquele líder carismático que faz a manipulação da população. Eu acho que ele é autêntico nas proposições, eu acredito que ele representa, de fato, um projeto autêntico. Agora, do outro lado, a gente tem os setores conservadores, que é a tradição da cidade, digamos assim, né? Se a gente olhar na raiz genealógica de muitos políticos aqui, elas remontam ao período imperial da cidade, o que é curioso. Quer dizer, a gente já vê isso nas disputas até da implantação da república aqui em Ponta Grossa com as disputas que haviam entre as famílias, os clãs familiares que constituíam a cidade. E, historicamente, esses, agora falando como pré-candidatos, normalmente tem tido uma boa votação, né? Já, Ponta Grossa já foi administrada várias vezes por esse tipo de governo, né? O conservador, o próprio Pedro Vosgrau, e levam a melhor, muitas vezes, num pleito eleitoral. Só queria um adendo, um pouquinho só, com relação ao que você falou. Existe agora um trabalho novo do Ernesto Laclau, argentino, mora há 30 anos em Londres, e ele escreveu um livro agora, que seria bom que todos lêssemos, O Resgate do Populismo. Ele diz que o populismo não podemos mais enxergar como uma coisa negativa, por causa da pobreza, por causa da crise. Você tem que falar para o cara que, quando falece um parente, você vai dar o caixão, por exemplo. Assim, esse tipo de abordagem que o Jocelito fazia, não dá para descartar isso. Você só falar de coisas boas, fora dos problemas mais pesados da vida real. Então, o populismo, ele faz, está tentando renascer a interpretação do populismo, tanto que, por exemplo, Evo Morales, ele leva no lado internacional, Evo Morales, por exemplo, o Correia no Equador, todos eles têm esse viés populista. E também não dá, então, para descartar completamente essa abordagem, porque não somos a Suécia ainda, onde a população, ele não quer entrar em detalhes mínimos, mas em questões mais avançadas. Eu acho que, e assim, eu fico pensando na população de ponta grossa. É isso que a população espera, o que a população quer e o que ela vai procurar. Porque, às vezes, a população não tem essa definição, como foi traçada aqui. Então, eles vão avaliar propostas, vão ver o que mais interessa. Eu acredito muito que aqui há um apelo do voto na tradição, de que as pessoas acabam votando pela indicação, parentescos e outras formas de relação. E também o voto, digamos, pragmático, daquele que vai asfaltar a minha rua, aquele que vai resolver o meu problema mais imediato na cidade. Por outro lado, há uma grande parcela da população que está pensando em projetos de cidade. Quer dizer, para onde vai ponta grossa? Qual é a proposta que melhor indica um caminho de ponta grossa? O caminho dos conservadores, dos grupos ligados, por exemplo, ao Paulique, entre outros, o próprio Rangel, é de apontar um desenvolvimento econômico baseado na indústria, etc. O que os outros vão tentar mostrar é que é preciso olhar para uma ponta grossa. Eu venho de São Paulo, é muito curioso para mim esse olhar sobre ponta grossa. Porque ponta grossa tem uma periferia, mas ela tem uma periferia também de fundo de arroio aqui, que é muito interessante, que ela é invisibilizada na cidade. Ela não aparece, não é uma pobreza aparente. A favela não está no morro como está no Rio de Janeiro. Mas essa periferia, ela também tem um peso político e ela também decide eleição. Então, o candidato que conseguir olhar para essa população, ver suas insatisfações e capitalizar isso, pode ter um diferencial no momento eleitoral final, ali na reta final. Muito bem lembrado a tua fala, porque muitas vezes a política eles consideram como uma decisão elitista, como uma postura elitista. Mesmo os favelados, ou mesmo as pessoas que de muito baixa renda, por exemplo, eles se identificam até com o conservadorismo em ponta grossa. E por isso que o populismo e por isso que a esquerda pode tentar traçar um viés diferente nessa perspectiva. Agora, professor Cunha, o que a gente percebe também, para encerrar essa discussão aqui a respeito do eleitor, é que as pessoas não querem mais saber também dessas propostas mirabolantes. Porque muitos já se prometeu, como nós tivemos em ponta grossa, candidato prometendo que ia acabar com as filas da saúde, coisa que na prática não tem como acontecer. E acho que é por aí também que o eleitor deve avaliar, professor Cunha. É, como eu coloquei naquele momento, que falei do horário eleitoral, eu acho que a forma de capitalizar o discurso vai ser fundamental. E essa questão, por exemplo, há um fundo conservador no voto do eleitor, ele fica entre 60% e 70% dos eleitores. A gente percebe na dicotomia, na polarização nacional, o resultado aqui tem sido de 60% a 70% com o voto no partido mais conservador ou de direita. Então, existe mesmo na população de trabalhadores, etc., existe essa coisa. Mas, eu acho que no cenário municipal, isso pode ser, vamos dizer assim, capitalizado de alguma forma, por algum discurso, que leva inclusive pessoas que têm uma identidade com a esquerda, seja através de uma esquerda mais organizada, etc., como no caso do Gadini, ou uma esquerda mais populista, né, como colocado pelo professor, que esse discurso possa empolgar esses setores e haver uma polarização aqui também. E até o equilíbrio, então, entre as forças. Oito horas e três minutos e encerra aqui hoje mais uma edição do nosso Debate T. Hoje nós discutimos o cenário político nacional e como que isso vai afetar nas eleições municipais. Contamos com a participação do professor e doutor Alexandre Cunha do curso de Geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também com o cientista político Fábio Aníbal Goires e ainda com o professor do curso de História, também da UIPG, Paulo Eduardo de Mello. Agradecemos a todos pela participação. No próximo sábado tem mais Debate T a partir das sete horas da manhã e nós voltamos na segunda-feira a partir das seis e meia da manhã com o T News. Um ótimo final de semana a todos. Você ouviu Debate T. Até o próximo sábado.